Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. Sexta básica de Porto Alegre, em setembro, teve uma queda de 0,55% no preço. O conjunto de alimentos básicos baixou de R$ 387,80 para R$ 385,70. A capital gaúcha, no entanto, está com a cesta mais cara. Ainda que, segundo os dados obtidos pelo Diese, dos 13 produtos da lista, sete tenham ficado mais acessíveis para o consumidor. Pode preparar a salada de tomates. O preço está quase 10% mais baixo esse mês. Neste supermercado da zona sul da capital, depois de ser vendido por R$ 2,99, agora custa R$ 1,99. Hoje eu já vi por R$ 3,45, por R$ 2,90, mais ou menos isso. R$ 1,99 está bom? Hoje está. Eu acho que o preço é mais barato. O leite também está mais barato, assim como a carne, que costuma ser uma das maiores responsáveis pelas altas no valor da cesta básica. O preço do quilo caiu e ajudou a derrubar o índice. Para comprar os três itens da cesta básica, o consumidor gastou, em setembro, R$ 385,70. Cerca de R$ 2,00 a menos do que em agosto. É a quarta vez em nove meses que os preços caem. Mas a notícia é parcialmente boa. Os valores continuam acima da inflação. Se a gente for olhar aí no ano de janeiro a setembro, a sexta está 10,66% mais caro. Então o trabalhador está comprometendo mais o seu salário com a compra de alimentos. Principalmente o que ganha salário mínimo, já que boa parte do seu orçamento é para a compra de alimentos. Então a proporção da alimentação nessa classe de menor renda é muito maior. E o Diese, ele estima também qual deveria ser o salário mínimo necessário para atender uma família de quatro pessoas, dois adultos e duas crianças. E no mês de setembro deveria ser de R$ 3.240,00. Ou seja, 4,11 vezes o mínimo vigente. A batata subiu 14,5% no mês passado e já acumula elevação de 122% nos últimos 12 meses. Portanto, se quiser economizar, corte o purê do seu cardápio. Faça como a dona Marisa, que evita gastos e ainda cuida da saúde. Por eu andar sempre de regime é uma coisa que eu como muito pouco. Não pode faltar para mim é verdura, leite e fruta. O dólar alto pode favorecer a venda de brinquedos nacionais para o Dia das Crianças. Uma das datas mais fortes do ano movimenta os setores da indústria e do comércio. A previsão da Abrin, que é a Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos, é de crescimento no setor. Uma tendência verificada nos últimos oito anos. A alta do dólar deu mais competitividade à indústria nacional, que recuperou cinco pontos de participação no mercado dominado pelos importados. No início do ano, o brinquedo nacional já correspondia a 55% do mercado brasileiro. Mas o otimismo da indústria não chegou ao setor do comércio. No Rio Grande do Sul, a Fê Comércio projeta uma redução de 3% a 13,5% nas vendas de outubro em relação ao mesmo período do ano passado. Relativa a uma atividade econômica mais fraca, uma desocupação mais alta no ano de 2015, taxas de juros também mais altas. E a gente não pode esquecer que a questão do câmbio também influencia bastante. E por quê? Porque a data do Dia das Crianças, muitas vezes, tem a venda maior nos brinquedos. E os brinquedos ainda existem uma presença muito grande de produtos importados. Nessa loja, que tem uma grande oferta de produtos nacionais e importados, o consumidor está dividido. Achei caro. Qual? O importado. Vai optar pelo nacional, então? Com certeza. Os nacionais são mais caros que os importados. Mas em um ponto, os consumidores concordam. A solução ainda é a velha e boa pesquisa de preços. Tem muita diferença. Já uns 40% a mais, 50, 60 reais, eu já anotei de um brinquedo para o outro. Basta bater perna, então? Bater perna. Vale a pena. A Assembleia Legislativa adiou para a próxima terça-feira a votação do projeto de lei que reduz de 40 para 7 salários mínimos o pagamento das requisições de pequeno valor devidas pelo Estado. O motivo foi a falta de quórum no plenário da Assembleia. O texto do projeto propõe mudanças nas requisições de pequeno valor, que é uma das formas como o Estado quita débitos por decisões judiciais. Hoje, este valor é de 40 salários mínimos, ou seja, mais de 30 mil reais. A proposta limita a 7 salários, mas uma das emendas do governo deve aumentar para 10. Estas e outras questões empurraram a votação para a próxima semana. Começaram a surgir emendas de várias bancadas. No mínimo, tínhamos três emendas. E quando uma bancada apresentava, um parlamentar apresentava, a outra tinha contradição com aquilo. O outro, da outra bancada, não havia o acordo. Quando tu não tem o acordo, começa a arranjar desculpa para também não votar. Como eu não tenho necessidade urgente, premissa de ter que votar hoje, resolvemos em comum acordo com as bancadas da base retirar a votação de hoje e realizá-la semana que vem. Uma das alterações no PL, que deve ser discutida, é a que busca não reduzir as requisições de doentes ou idosos. Atualmente, essas pessoas têm prioridade e podem receber até três vezes o valor das RPVs. Neste caso, até 120 salários mínimos. Se houver sucesso no projeto do governo, estará baixando o número de RPVs. Consequentemente, também baixará o número de salários para atender esses precatoristas que querem ter preferência para um atendimento à saúde. Se baixar para 10, vão ser 30 salários. Então, nós estamos propondo que, para esta finalidade, não haja alteração como referência dos 40 salários. Bom, e hoje o Tribunal de Contas da União começa a julgar as contas do governo federal em 2014. Uma possível rejeição dessas contas podem ser usadas ou não para uma abertura de um processo de impeachment contra o presidente Dilma Rousseff. Para falar desse assunto, está aqui conosco o professor de Direito Constitucional da URGS e também da Função da Escola Superior do Ministério Público, o professor Eduardo Carrion. Boa tarde, professor. Boa tarde. Bom, o que realmente é esse julgamento do TSEU hoje? É um julgamento com relação às contas da Presidência da República. Há uma preliminar que diz respeito ao próprio parecer, o voto do relator, o ministro Augusto Nardes, com relação a ter ou não antecipado o seu voto. Sim. Aliás, esta é uma prática reiterada na nossa experiência política e constitucional. Ministros que muitas vezes travasam suas opiniões e seus votos antecipadamente. Realmente é uma preliminar que deve ser examinada com toda atenção. E isso deve ser levado em consideração na questão do julgamento? Então, veja, em face, inclusive, da interpelação feita pela Presidência da República, através da Advocacia Geral da União, isto criou alguns dissabores no próprio tribunal. E talvez o tribunal desconsidere essa preliminar. Mas, aparentemente, o ministro Augusto Nardes extrapolou das suas funções e prerrogativas ao opinar publicamente sobre a questão. Isso não é o tribunal de contas que vai avaliar, seria o STF? Não, o próprio tribunal avalia. O próprio tribunal avalia inicialmente. E se o tribunal de contas da União entender que não houve nenhuma irregularidade, poderia a Advocacia Geral da União ingressar com um expediente perante o Supremo Tribunal Federal. Mas, independentemente desta preliminar, há uma situação de tensão e de apreensão. O clima é um clima realmente complexo. Bom, professor, há também uma questão do TSE sobre um julgamento que decidiu seguir com uma investigação da campanha da presidente. Exato. Como é que... Foi aprovado, no dezembro do ano passado, as contas de campanha. O que é essa questão desse julgamento da campanha da presidente? É, a aprovação das contas de campanha... Elas foram aprovadas até por unanimidade, né? Perfeito. Mas isto não resolve definitivamente o problema. Se surgem elementos que comprovem algum ilícito na área penal, né? Ou na área eleitoral, a questão pode ser, em princípio, reaberta. Mas a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, por cinco votos a dois, foi uma decisão majoritária, autorizou a investigação. Não é ainda uma decisão definitiva com relação às contas de campanha eleitoral. Se eventualmente for constatado algum ilícito ou alguma irregularidade, isto atingiria a chapa como um todo. A chapa como um todo, no caso do presidente e o vice. Essa é uma discussão jurídica extremamente complexa, né? Se poderia ou não o Tribunal Superior Eleitoral caçar o mandato da presidente e do vice-presidente da República. O que eu gostaria de chamar a atenção é que há uma circunstância, digamos, complexa, né? Mas temos que, por outro lado, reconhecer que se trata de um mandato popular. Nós não podemos derrubar, pura e simplesmente, um mandato, a legitimidade de um mandato popular, por interesses ou circunstâncias políticas ou partidárias sem maior relevância. Há de se entender que essas irregularidades eleitorais e outras que vêm indicadas com relação ao atual mandatário são práticas reiteradas da nossa vida política e condenáveis. Não podemos fazer vistas grossas. Então, é um momento que a sociedade brasileira se defronta com certas denúncias que devem ser sanadas para o futuro. Se for constatada, efetivamente, uma relação de causa e efeito claramente nítida que envolva os atuais mandatários, alguma solução tem que ser dada. Eventualmente, a cassação do mandato ou um crime de responsabilidade, que seria um impeachment. Mas eu não vejo, neste momento, elementos suficientes que possam atingir a legitimidade do mandato popular. Bem, as questões relacionadas com a campanha eleitoral. Nós sabemos claramente que a campanha eleitoral é um exercício de manipulação e de indução do voto. Isto ocorre no plano federal, no plano estadual, no plano municipal. A nossa vida política se transformou num exercício da fantasia. Uma das coisas mais perversas nas últimas décadas foi o estilo de campanha eleitoral adotado. E isto é uma crítica, em geral, à nossa classe política. Eu acho que o momento é oportuno para nós repensarmos as nossas práticas políticas. É isto que a sociedade está condenando. Hoje, circunstancialmente, atinge o atual mandatário, o atual presidente da República, eventualmente o seu vice-presidente. Mas eu acho que é o momento de nós repensarmos as nossas práticas políticas. Professor Eduardo Carrion, professor de Direito Constitucional da URGS e da Fundação Escola Superior do Ministério Público. Professor, agradecemos muito a tua gentileza, tua atenção aqui. Obrigado pela oportunidade e parabéns ao trabalho de vocês. Nós estamos sempre atentos com relação às nossas circunstâncias da vida política. Nós agradecemos tua presença. Obrigado, professor. Boa tarde. Boa tarde. Quarta-feira de tempo instável no Rio Grande do Sul, com risco de ventos fortes e granizo em algumas regiões. Em Porto Alegre, pode chover a qualquer hora. A tarde será abafada. Faz 30 graus. Em Novo Hamburgo, a máxima é de 29. A previsão é de pancadas à tarde e à noite. Assim como em Tramandaí, no litoral norte. Faz 26 graus. O laudo técnico sobre as condições do Colégio Protássio Alves, no bairro Azenha, entre a Zona Sul e o centro de Porto Alegre, deve ser conhecido hoje à tarde. A escola foi interditada na segunda-feira, após ocorrerem tremores na estrutura do prédio principal do complexo. A interdição é total. Aproximadamente 1.400 alunos em três turnos tiveram as aulas suspensas. A medida foi preventiva depois de dois episódios na segunda-feira. Estudantes e professores relataram que sentiram tremores e as paredes teriam balançado. O complexo do colégio tem problemas de infiltração, rachaduras e mofo. Uma reforma no telhado do prédio principal, solicitada no ano passado, deve ter a ordem de serviço lançada ainda neste mês. Já o laudo técnico, após a interdição, feito pela Secretaria de Obras do Estado, deve ser entregue na Secretaria de Educação hoje à tarde. A partir desse laudo, a Secretaria de Educação vai tomar as providências de licitação em caráter emergencial para resolver o problema da escola. O combate ao câncer de mama. O incentivo à prevenção da doença soma outra ação em Porto Alegre. E um prédio histórico do centro da capital garante o cenário para quem quer colaborar. É uma ação de multiplicação. Cada pessoa que faz a foto ou a selfie em frente ao banner instalado no mercado público é mais um agente de divulgação do Outubro Rosa, a campanha de prevenção e detecção precoce do câncer de mama. Vera, que é de Fortaleza, vai divulgar para a rede de amigos. Faça seu exame de mama periodicamente. É muito bom e tem que ser feito, lógico, né? Dona Antônia foi abordada pelas voluntárias do IMAMA e, por coincidência, vinha com a requisição da mamografia e outros exames na mão. Três ou quatro anos, mais ou menos, eu não fazia. E agora foi no Poço de Saúde? Eu fui. Eu fui por causa que eu tenho problema de osteoporose. Aí, como eu fui para fazer o exame de osteoporose, eu aproveitei para fazer uma check-up geral de tudo. Essa é mais uma campanha para incentivar o autoexame e a mamografia regular para as mulheres. Quando diagnosticado precocemente, a gente consegue ter altos índices de cura, né? E a importância, então, de realizar a mamografia regularmente, né? A partir dos 50 anos, principalmente. E também em pacientes que... Mulheres que têm história familiar de câncer de mama devem iniciar mais precocemente esse rastreamento do câncer. Primeira questão é fazer o autoexame. Todas as mulheres precisam fazer o autoexame. Qualquer alteração que perceber na mama, procurar as unidades de saúde. O profissional médico, ele vai fazer a avaliação e vai pedir um exame complementar, que é a mamografia. E é lembrando, mamografia nós temos em toda a nossa rede de atenção básica. Ela... nós temos... tem sobrado ultimamente mamografia. Quer dizer que as mulheres não estão aproveitando isso. E se nós aumentarmos o número de mamografias, nós aumentamos a disponibilização de mamografias. Então, o importante é que as mulheres verifiquem isso. Dona Docila faz a mamografia todos os anos. Pois em 2012, tudo estava mais uma vez normal. Mas no final do ano seguinte, descobriu um câncer de mama. Agora está na fase final de um tratamento que exigiu força. É eu que tenho que encarar isso. Tive muito apoio da família, né? A equipe que me tratou maravilhosa, os médicos todos. Mas dependia de mim. A vontade, a coragem e eu amo a vida. Eu quero viver, né? Preciso viver muito ainda, né? E exatamente como alerta a campanha, a detecção precoce do câncer pelo exame de rotina fez toda a diferença. Diagnóstico precoce, né? Foi um tempo. É como vimos na reportagem, o Outubro Rosa busca incentivar a detecção precoce do câncer de mama, que é um problema de saúde pública. Mesmo com toda a tecnologia existente hoje em dia, dos novos medicamentos e de todo tipo de informação disponível, a doença é responsável por mais de 450 mil mortes que ocorrem por ano em todo o mundo. E por que isso acontece? Para responder essa e outras questões, eu converso agora com a Maria Angélica Linden, vice-presidente do IMAMA. Boa tarde. Boa tarde. Oi, Angélica, tudo bom? Tudo bem. Muito obrigada pelo convite de o IMAMA estar aqui de novo, prestando informações para a população. Muito obrigada pela sua presença. Bom, então hoje em dia a gente tem muita informação, novos medicamentos. Por que ainda é alto esse índice de mortalidade? Olha, porque infelizmente as mulheres ainda estão chegando tarde. Alice falou em 50 anos para iniciar a mamografia, mas o correto é a partir dos 40 anos, não digo correto, mas se preconiza a partir dos 40 anos o porquê. Cada vez mais jovens estão, mulheres jovens estão tendo câncer de mama. Então, uma das lutas do IMAMA com a FEMAMA foi para que, a partir dos 40 anos, a mulher tenha o direito de uma mamografia gratuita pelo SUS. E aqui no Rio Grande do Sul, essa lei, Porto Alegre, essa lei está valendo. Não precisa ter 50 anos, a partir dos 40 anos. E quando há caso na família, deve ser antes? É, assim ó, eu fui diagnosticada com 43 anos. Se eu tivesse filha, mulher, ela começaria a ter que se cuidar 10 anos antes. Então, com 33 anos de idade, ela já teria que começar a fazer a mamografia. Uma por ano, apesar de jovens. Bom, a reportagem falou da importância aí do autoexame, de fazer a mamografia regularmente. Mas que outros cuidados a mulher deve ter? Olha, são vários fatores de risco. Hoje nós não chamamos mais autoexame, nós chamamos de autocuidado, porque a mulher, ela tem que se cuidar por completo. Um dos altos riscos é ser fumante, sedentarismo, obesidade e o beber álcool em excesso. Esses são os fatores de risco muito importantes para o câncer de mama. E o autoexame, ele é importante, mas nós chamamos de autocuidado. Porque a mulher tem que se observar o corpo todo. Mas dá uma atenção especial à sua mama, sabe? Fazer o autoexame. E quando ela for no ginecologista ou no posto de saúde, ela pedir para o médico fazer o exame clínico da mama dela. Pois ele falou, ele faz o exame clínico. E se tiver alguma suspeita, ele vai pedir um exame complementar, que é a mamografia. E a mamografia é o principal, é o principal exame para diagnosticar precocemente o câncer de mama. Porque quando tu sente alguma coisa na tua mama, é que o tumor já desenvolveu, ele já está maiorzinho. E a mamografia não. Ela pega menor que um grãozinho de arroz. Então, tu tem condições de um tratamento, às vezes, sem precisar tirar a mama. Só um pedacinho da mama, sabe? E é um tratamento que não é tão agressivo, como se a mulher, quando chega mais tarde. Bom, ok. Então, a gente continua acompanhando o Outubro Rosa, várias atividades. No site, é possível ver quais são as atividades previstas? Sim, no site do Imama. Imama.org.br. Até agora, eu vim de um ciclo de palestras que está acontecendo no Hospital Moins de Vento, que elas vão acontecer. Aconteceu hoje, dia 7, dia 14, dia 21 e 28. Para quem tem curiosidade, para saber mais sobre o câncer de mama, tratamento, pós-tratamento, é muito importante participar dessas palestras. E quem está passando também pelo câncer de mama, é gratuito. É só chegar lá e assistir. Ok, então. Maria Angélica Lindem, vice-presidente do Imama, muito obrigada pela gentileza de vir aqui ao canal aberto. Obrigada a vocês. Boa tarde. E nós estamos à disposição. Boa tarde. Obrigada. E uma exposição no Centro Cultural Érico Veríssimo, na capital, mostra que mesmo quem está lutando contra o câncer de mama, pode manter a autoestima e a feminilidade tão importantes para a recuperação das mulheres. As personagens da exposição fazem parte do Instituto Peito Aberto, criado há dois anos para dar apoio às pacientes com a doença. As marcas no corpo mudaram a vida dessas mulheres, não só pelas cicatrizes ou pela mama que não existe mais. O câncer deixou marcas no corpo inteiro, mas por onde ele passou também passa a poesia. Poemas curtos foram desenhados em braços e pernas para mostrar que este mesmo corpo pode superar essas dores. A exposição está em quatro andares aqui do Centro Cultural CE Érico Veríssimo. São 20 fotos. E não por acaso essas fotos estão expostas nas escadas. Né, Verônica? É verdade. A gente quis demonstrar como que é a jornada dessas mulheres, essa caminhada delas em direção à cura, passando pela percepção, pelo diagnóstico dessa doença, pela necessidade de prevenção realmente. Mas às vezes chegando num momento bom, num momento de saúde, num momento de alegria. É verdade. Num momento de realização de sonhos, de concretização de famílias e principalmente de conforto, de encontro consigo mesma, de estar feliz com o seu corpo, de estar realizada como mulher. E como mãe, como essa foto mostra, né? É verdade. As mulheres fazem parte de um instituto criado para dar apoio a pacientes com câncer de mama. O Rio Grande do Sul é o estado com maior incidência da doença no país. Céu nublado com pancadas na Serra Gaúcha. Em Caxias do Sul, a máxima chega aos 27 graus. Possibilidade de temporal em Passo Fundo na região norte. Os termômetros ficam na marca dos 28. Já em Ijuí, no noroeste, a máxima vai chegar aos 30 graus. E há previsão de chuva forte nesta quarta. Veja daqui a pouco. Inicie o treinamento de veterinários para o combate da influência aviária e doença de Newcastle. E em instantes, começam as obras de revitalização na Orla do Guaíba, em Porto Alegre. Há risco de temporais na região central nesta quarta-feira. Os termômetros de Santa Cruz do Sul marcam 30 graus nesta tarde. A chuva persiste em Santa Maria, onde a máxima chega aos 28. Tempo fechado, com pancadas em Cachoeira do Sul, faz 27 graus. A taxa de homicídios em Porto Alegre aumentou 23% em um ano. Foi o terceiro maior crescimento do indicador no país. Conforme o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o dado contribuiu para colocar a cidade no 13º lugar do ranking das capitais mais violentas. Os números fazem parte do 9º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que mostra o ranking de homicídios nas capitais. A taxa de homicídios em Porto Alegre cresceu 23% de 2013 a 2014, segundo o relatório. Esse índice representa um aumento de 33 para 40 assassinatos por cada 100 mil habitantes na capital. Com isso, Porto Alegre registrou o terceiro maior crescimento da taxa desse tipo de crime entre as 27 capitais pesquisadas. Em primeiro lugar, ficou Campo Grande, com um aumento de 36,5%. E em segundo, Teresina, com um incremento de 33,7%. Com a elevação dos índices de homicídios, a capital passou da 17ª para a 13ª posição no ranking das cidades mais violentas do Brasil, que tem em primeiro lugar Fortaleza, com 77 óbitos por 100 mil habitantes. Este sociólogo, que participou da elaboração do documento, explica os principais fatores da violência. Porto Alegre tem hoje uma situação onde há diversos grupos disputando território em torno do mercado da droga e dos mercados ilegais de maneira geral. E na medida que esse mercado é ilegal, todos os acertos e a administração dos conflitos que ocorrem se dá por meio da violência. O diretor do Departamento de Homicídios do Rio Grande do Sul explica o que a polícia vem fazendo para combater a criminalidade. O trabalho da polícia é investigar, apurar o fato através da coleta de provas e responsabilizar esses autores, tirá-los de circulação e, de certa forma, acreditar que vai servir de exemplo a intimidar um pouco que seja o outro a não cometer o mesmo crime. Mas, na análise do anuário, a violência não é apenas uma questão de segurança pública. E não importa quem sejam as pessoas que são vítimas desses crimes, na verdade, as taxas brasileiras, elas são taxas absurdas, muito elevadas e é preciso reconhecer que, até agora, nós não tivemos capacidade, como sociedade, de apresentar algum tipo de solução para isso. E é isso que nós precisamos começar a pensar. Uma operação da Polícia Civil, nesta manhã, prendeu bens e prendeu pessoas relacionadas ao tráfico de drogas na capital. A Operação Laranja Mecânica está sendo considerada a maior no combate à lavagem de dinheiro vindo do narcotráfico no Estado. A ação conjunta de vários órgãos do Estado prendeu 11 pessoas e tomou 19 bens entre apartamentos, táxis, drogas e armas. Além da capital, a ação se desenrolou em canoas, Via Mão, Santo Antônio da Patrulha, Santa Maria e também em Florianópolis, em Santa Catarina. O DENARC contabilizou mais de 18 milhões de reais movimentados por 12 empresas que foram abertas e fechadas ao longo dos três últimos anos. Os presos foram encaminhados ao presídio central. Além das operações de combate à lavagem de dinheiro para desarticular as quadrilhas do narcotráfico, a Secretaria da Segurança Pública também reforçou o policiamento com pelotões especiais. São 300 policiais a mais na capital. O secretário, Vantuir Jacines, esteve esta manhã aqui na TV e avaliou estas últimas ações. Já dura 15 dias a operação que, de certa forma, ocupa pela Brigada Militar toda a Grande Cruzeiro. A gente também tem uma resposta em relação às questões de segurança geral com a segurança pública, colocando reforço no policiamento com pelotões especiais, tanto aqui em Porto Alegre quanto em Novo Hamburgo. São exatamente respostas à sociedade, inclusive aqueles pedidos, secretário de Força Nacional da Segurança no Rio Grande do Sul. Boa tarde. Boa tarde. É uma satisfação. Obrigado pela oportunidade. Sem dúvida nenhuma que nós estamos fazendo as operações, uma de cunho, de pronta resposta, como é aqui na Grande Cruzeiro e em Novo Hamburgo, e outra de investigações complexas, como as realizadas pelo DENAR da Polícia Civil. No total desses 15 dias de operações, já foram presos mais de 100 pessoas. E hoje, na operação de hoje do DENAR, que é uma operação tipicamente de lavagem de dinheiro, que investe principalmente na ocultação dos bens ilegais adquiridos como produto do crime, em cima da principal facção negativa que atua no Rio Grande do Sul, com o sequestro desses bens. São mais de 5 milhões de sequestros só hoje. A operação ainda continua. Por ser uma operação complexa. Ela vem se estendendo já há oito meses. Assim como a operação anterior, na Restinga, onde, pasmem, um programa do governo, Minha Casa Minha Vida, era tomada pelos traficantes, expulsada as pessoas, e dali faziam pontos de drogas. Só na Restinga foram desarticuladas 14 quadrilhas. Quero destacar também o policiamento itinerante. Essa é uma outra operação. O policiamento itinerante, que começou há dois dias e já tem 11 presos, essa operação itinerante, também com base na inteligência policial. E o que é isso, itinerante? Conforme as informações recebidas, essa equipe de até 300 policiais vai se deslocando e vai atuando aonde houver a incidência de crimes, também aonde houver reclamos da sociedade. Isso tanto para proteger o comércio, quanto, por exemplo, nos próprios coletivos, vai ter esse tipo de ação? Sem dúvida que ela foca também nos corredores comerciais. Até porque, recentemente, nós recebemos também reclamos do CDL e das instituições patronais de comércio nesse sentido. Também estamos dando uma resposta para esses setores da sociedade. Secretário, para que o senhor falasse diretamente para a população do Rio Grande do Sul, qual é a mensagem que o senhor dá nesse momento em que muita gente está um pouco receiosa em relação aos números da segurança pública e com essas respostas que vocês estão dando? As polícias estão trabalhando, as polícias estão fazendo o seu papel, prendendo, como eu disse anteriormente, 100 criminosos foram presos, outros ainda serão. E com mais o policiamento itinerante, os criminosos não vão saber previamente aonde as polícias vão trabalhar. Então, aonde houver o crime, a polícia estará presente. Bom, nós falamos agora de segurança, vamos falar de saúde animal. Teve início esta semana o treinamento de veterinários para o combate da influência aviária e doença de Newcastle. A doença de Newcastle atinge aves silvestres e comerciais. O vírus é considerado extremamente contagioso. A enfermidade aparece repentinamente e pode levar à mortalidade de 100% das aves. Já a influência aviária é causada por diferentes tipos de vírus e ataca galinhas e outras aves, também levando a altas taxas de mortalidade. Devido a constantes mutações, o vírus pode ser transmitido para outros animais e aos humanos por contato com aves infectadas. A preocupação da comunidade científica é que o vírus possa atingir a capacidade de transmissão entre humanos, podendo resultar numa nova pandemia mundial de gripe. A preocupação sempre é a influência, porque a amazonose, dependendo do subtipo do vírus, pode afetar muito a saúde humana. Mas o nosso país é livre dessa doença e a gente faz as vigilâncias de modo a monitorar a presença, a circulação desse vírus e, sobretudo, impedir que ele entre no território brasileiro. O Brasil nunca teve casos de influência aviária e é considerado oficialmente livre da doença de Newcastle desde 2002, mas não registra casos da doença desde a década de 1990. Para manter esse status, políticas de prevenção e monitoramento são fundamentais. O treinamento de médicos veterinários da Secretaria Estadual da Saúde, que acontece até amanhã em Porto Alegre, vai formar 18 equipes especializadas nessas doenças. A atividade é parte de um programa nacional do Ministério da Agricultura, Pesca e Abastecimento. Após a capacitação, os veterinários serão encaminhados para produtoras comerciais de aves no interior do estado. Tanto na manutenção dos mercados, quanto na abertura de novos mercados. É uma ferramenta que vai avaliar, neste momento, se há ou não circulação destes vírus no plantel industrial avícola, tanto no Rio Grande do Sul, quanto no país. O Rio Grande do Sul produz mais de 1 milhão e 600 mil toneladas de carne de aves por ano. E a produção de ovos chega a quase 3 bilhões de unidades ano. O estado exporta para mais de 150 países. A relação entre os animais e a estimação e seus donos. Este é o tema da exposição fotográfica Amigos para Sempre, que está na Assembleia Legislativa até sexta-feira. Momentos de carinho e afeto entre os animais e seus donos resultaram nesta exposição de 33 fotos, na qual os bichos sempre aparecem em primeiro plano. Cada um é uma emoção diferente. Vem desde os pequenininhos, novinhos, cada um tem seus problemas, mas todos estão super bem cuidados, estão todos recebendo muito amor. É isso que a gente quer. Porque é um ciclo, né? Todo mundo acaba morrendo. Mas é um ciclo que é muito lindo, então que seja muito bem aproveitado e muito bem amado, todos eles. Muitos dos animais fotografados foram abandonados e hoje estão bem cuidados e felizes, criando com seus donos uma relação de amizade que faz bem para todos. Mesmo quem compra um animal está tendo um ganho com essa compra e está dando um ganho para o animal porque é um afeto individualizado também que vai ser recebido por esse animal. A conquista do animal em relação ao ser humano é imediata pela docilidade dele, pela obediência dele, pela humildade dele, pelo companheirismo. A mostra Amigos para Sempre segue até esta sexta-feira no saguão de entrada da Assembleia Legislativa. Quando um animal de estimação chega em uma casa é a maior festa. Todo mundo fica encantado com aquele filhote engraçadinho, alegre e cheio de vitalidade. Só que muita gente não se dá conta de que eles envelhecem e que precisam de cuidados especiais. Para falar sobre os cuidados geriátricos dos animais de estimação, eu converso agora com a médica veterinária Simone Wolfenbietel. Boa tarde. Tudo bom, Simone? Tudo bem. Como eu posso definir a posse responsável? Eu costumo dizer sempre para os meus clientes que a posse responsável começa muito antes de trazer o animal para casa. As pessoas devem se lembrar que o animal cresce. Tem animais que chegam a 60, 70, 80 quilos. Então é importante saber o que a pessoa espera do animal e o que ela vai poder dar para o animal que ela está adquirindo ou adotando. Então o espaço adequado, o tempo de atenção que cada animal necessita, as atividades de lazer que ele necessita muitas vezes. Então isso tudo faz parte do planejamento na hora de adotar ou adquirir um animal. É importante então se informar sobre a raça, o tamanho que o animal vai ter depois, quando crescer, esse tipo de coisa, as características do animal. Exato, exato. Características de pelo, características se é um animal agitado que requer exercício diário, se é um animal mais tranquilo, que pode ser criado em um ambiente menor. Então tudo isso são questões que têm que ser consideradas na hora de escolher, né? Para não depois, de repente, desistir do animal, que é muito triste, né? Para a família e para o animal. Com certeza. E em relação aos cuidados geriátricos, quais são eles? Que cuidados que vão ser necessários? Então, eu costumo dizer que, de modo geral, todo animal, a partir dos sete anos, deveria passar por um check-up. A gente pode pensar nisso retrocedendo um pouquinho, que todo animal precisa ser vacinado anualmente, precisa receber uma boa alimentação, cuidados com ectoparasitas. Então isso tudo são cuidados que são quase que diários, né? As pessoas hoje já têm acesso à informação, então isso é uma coisa que, graças a Deus, todo mundo já está bem ciente. Mas aos sete anos, todo animal deveria fazer uma consulta geriátrica, exames de sangue, ultrassonografia, para detectar qualquer problema precocemente, que a detecção precoce facilita e muito o combate e o controle das doenças, tanto crônicas quanto agudas. Os cuidados, eles variam de animal para animal? Ah, com certeza, porque se nós pensarmos nas raças, cada raça tem tendência a determinados tipos de problemas que estão relacionados diretamente à sua anatomia. Então, os cães de porte grande têm tendência a problemas ósseoarticulares, então tem que se ter cuidado com o tipo de piso onde eles vivem, as atividades físicas que eles executam. Animais de porte pequeno, às vezes, têm tendência às alergias, então, o ambiente com tapetes, com cortinas, isso tudo são questões que têm que ser consideradas para a qualidade de vida do animal durante toda a sua vida. E quais os animais que exigem mais cuidados? Os gatos ou os cachorros? Ou depende, então, de cada bichinho? Acho que os cuidados são iguais, né? Hoje em dia, os animais, graças a Deus, vivem cada vez mais perto de nós, então, requer um cuidado de higiene importante, tanto gatos quanto cães. E o fato deles estarem cada vez vivendo mais também, faz com que a gente tenha que se preocupar em prover qualidade de vida durante todos esses anos de vida. E não simplesmente se conformar, não, está ficando velhinho. Não, vamos pensar o que a gente pode fazer para melhorar a vida dele todos os dias até o fim da sua vida. Pois é, o que os donos podem fazer não só para dar mais, para que o animal viva mais, para que ele viva melhor também nos últimos anos de vida? A alimentação adequada, eu costumo dizer que é um ponto crucial, porque é simples e não é caro. Então, evitar petiscos, gloseimas, ossinhos, que podem causar rachaduras no esmalte dentário, cáries. São coisas do dia a dia tão pequenas, mas que a gente, às vezes, não presta atenção, né? Então, a alimentação é um ponto muito importante. A vacinação sistemática até o final da vida, com certeza, também é. Deverminação, enfim, os cuidados com o pelo são muito importantes também. banhos com a frequência adequada para cada animal, isso tudo é importante observar. Certo, Simone Wolfbiten, médica veterinária, muito obrigada, uma boa tarde. Obrigada, boa tarde. Dia de tempo chuvoso com trovoadas em Uruguaiana, na fronteira oeste. As temperaturas não variam muito. Fez 22 graus pela manhã e à tarde, a máxima chega aos 27. Em São Borja, a tarde vai ser abafada, faz 31 graus e deve chover forte. Condição semelhante em Alegrete, onde a máxima atinge os 29 graus. As obras de revitalização na Orla do Guaíba, entre o gasômetro e a rótula das cuias, já iniciaram. Frequentadores do local e comerciantes já estão se adaptando às mudanças que vão ocorrer no local. O primeiro trecho da revitalização contempla cerca de 10 hectares da Orla. Entre as iniciativas, está prevista a construção de ciclovias e novos passeios, além de um restaurante e seis bares. Também serão implantadas novas quadras esportivas e mais duas academias ao ar livre. Acho que vai ficar bonito para Porto Alegre. Acho que vai ser interessante porque vai atrair mais turistas, vai ficar bem bonito e tomara que não leve muito tempo. Não tem tantos pontos turísticos na cidade e aqui é uma área que um número grande de pessoas vem visitar. Revitalização vai valorizar bastante essa área. Mas por causa das obras, o trajeto entre a usina do gasômetro e a rótula das cuias será fechado com tapumes. O isolamento seguirá sobre a linha do meio fio da avenida Edivaldo Pereira Paiva e quem curte o local será impedido de transitar pelo espaço. Hora de buscar alternativas. Eu posso correr na Redenção, eu posso correr no Marinha do Brasil, eu posso correr mais adiante na Orla do Guaíba. Próximo do Beira Rio eles estenderam todo o calçadão que vai até o Iberê Camargo. Então acredito que lá vai ser um bom local para a prática da corrida. Não vai ficar sem o exercício? Não. Quem já sente os impactos do projeto são os comerciantes que atuavam próximo à usina. Em função das obras eles foram realocados para uma área ao lado do Amfiteatro Pôr do Sol. Para quem estava acostumada com um ponto há mais de 20 anos a troca gera insegurança. Tudo que é novo nos assusta, né? Mas a gente está falando com o pessoal já clientes de muitos anos que a gente tem e todo mundo está dizendo que vai retornar para cá. Vai vir os barcos também para cá, né? Os pedalinhos ali. Esperamos que dê realmente movimento aqui para a gente. A previsão é de que as obras fiquem prontas em 18 meses. O novo polo cervejeiro gaúcho traz novos sabores para o consumidor. Esse é o tema do trecho de hoje da série do TVR Repórter sobre cervejas artesanais. São muitas. Diversas as cervejas penduradas na parede. Neste bar em Porto Alegre as opções da bebida são variadas em garrafas ou barris. O Beer Market é o bar com a maior quantidade de torneiras de chope do Brasil. São 38 no total das quais 20 são gaúchas o que mostra não só o crescimento mas a qualidade da cerveja artesanal produzida no Rio Grande do Sul. Pedro, quais são as cervejas artesanais gaúchas mais consumidas aqui no teu bar? O que tem mais consumido é a Seasons a Abadesa e a Tupiniquim. As que eu vou servir para vocês é a Seasons da Pacifica Extra Payway. Ela não foi um lançamento durante esse ano. Ela é uma cerveja mais suave da linha da Seasons. Qual um pouco das características dela? Ela é uma cerveja um pouquinho mais suave e leve e boa para o verão. Harmoniza bem com o hambúrguer ou alguma coisa picante. Pode servir com o hambúrguer com pimenta ou calabresa. A gente serve bastante aqui. Certo. E ela já tem um toquezinho mais de amargor. Ela é focada no estilo de cerveja americano, né? Que é a Seasons Payways americanos. Então ela tem saído muito bem aqui hoje. Se a cerveja é boa aumentam os pedidos. Olha a bandeja do João Antônio. Há cinco anos no ramo cervejeiro o garçom afirma que cada vez mais os clientes se interessam pelo produto. Vem muito cliente que já conhece a cerveja. Então eles já vêm procurando a melhor cerveja que eles ouviram falar. Procurar um melhor aroma. E tem alguns clientes que são iniciantes desse mundo cervejeiro. E eles acabam pedindo indigação ao garçom e perguntando o que deve começar com qual cerveja. O que harmoniza. Ah, depois eu vou tomar qual. Ah, tu acha legal começar a terminar com essa. Então o público está se aprimorando cada vez mais. E vejam quem o João Antônio está servindo. O Sadi, músico da banda gaúcha nenhum de nós. Apaixonado pela combinação música e cerveja, ele acompanha e apoia o crescimento do movimento dos cervejeiros gaúchos. É bacana ver esse movimento. Virou quase que o hobby da moda. Todo mundo tem um amigo que faz cerveja em casa. E a gente conhece em Porto Alegre excelentes cervejeiros que há 10 anos já tem gente fazendo isso com seriedade. E posso te garantir que muitas das cervejarias que estão sendo premiadas hoje começaram, os seus cervejeiros começaram na panela. O interesse crescente do público pela cerveja artesanal abre várias possibilidades de negócios. A Lagom Cervejaria resolveu ir além da produção e apostou também na venda de suas cervejas em um bar próprio. Foi em 2010 quando abriu um pub com o mesmo nome da marca no bairro Bonfim. No Brasil não existia esse modelo de negócio e a gente achava muito legal poder produzir a cerveja e nós mesmos vendermos a cerveja mantendo a qualidade, mantendo o cuidado que a gente sempre gostou de ter nas produções caseiras. E o Brew Pub que é o modelo que a gente trabalhou e ainda de certa forma trabalha é justamente isso. O cerveja cria e no local ou mais próximo dele é vendida a cerveja. Então é um modelo que tu consegue manter o frescor da cerveja a qualidade da cerveja e lidar direto com o público ter a resposta do público na hora se gostou se não gostou o que pode melhorar o que não pode melhorar então foi um modelo que além da grana que a gente tinha no início se adequou a nossa vontade de ter. Hoje a empresa conta com mais um bar no bairro Moinhos de Vento. Nas 30 torneiras são servidos cerca de 10 rótulos da Lagon outras marcas artesanais visitantes e também algumas importadas. Sempre foi uma preocupação nossa trazer não só cervejas do lago mas cervejas da região principalmente e alguma coisa de nacional importada também porque a gente acredita que a variedade a opção que as pessoas tem em relação a cerveja elas precisam experimentar coisas novas não é visto como uma concorrência. Então assim cada cervejaria apesar de fazer alguns estilos se batem por exemplo Indian Pale Ale a maioria das cervejarias não tem a mesma receita nunca vai ser a mesma receita então elas tem nuances diferentes apesar de serem do mesmo estilo e a gente gosta de que as pessoas venham aqui e tenham opções para provar não só a nossa e não é nem questão de comparar uma melhor que a outra são diferentes então a gente acredita que as pessoas tem essa vontade de conhecer coisas novas mas para isso tem que ter oferta. A CIDADE NO BRASIL E já a seguir começam os preparativos na Praça da Alfândega para a 61ª Feira do Livro de Porto Alegre E na Feira de Caxias do Sul cerca de 70 autores autografam seus trabalhos até 18 de outubro tempo chuvoso com possibilidade de trovoadas na região da campanha em Bagé há pouca variação térmica a mínima foi de 20 e a máxima atinge os 24 graus chove forte em Pelotas onde os termômetros marcam 23 graus pancadas ao longo do dia e máxima de 23 também em Rio Grande Bom, agora esporte aqui no canal aberto comigo Farid Germano Filho Boa tarde Farid Germano Filho Boa tarde Marcelo Tudo bem? Tem novidade então em relação ao futuro do Olímpico? É verdade Marcelo telespectadores do nosso canal aberto começamos falando do futuro como disse o Marcelo do Estádio Olímpico que depende da Caixa Econômica Federal a área do estádio que será entregue pelo Grêmio ao OAS em troca da gestão da Arena vai ser repassada ao fundo de investimentos administrado pela Caixa acompanhe A Caixa pretende reaver os 380 milhões de reais adiantados à empreiteira para a construção das torres comerciais e residenciais depois das denúncias da operação Lava Jato a OAS já não tem capacidade financeira para implodir o Olímpico e construir um complexo no seu lugar em processo de recuperação judicial a empreiteira aceitou entregar o estádio a Caixa Econômica o banco deverá levar o projeto adiante para recuperar o empréstimo feito a OAS para garantir que receberá a área do Olímpico a Caixa participou diretamente das negociações sobre a compra da gestão da arena até porque a posse do terreno na Zenha ainda é do Grêmio nesta quarta-feira recebemos Felipe Boaventura lutador campeão brasileiro de Muay Thai mas antes antes de falar com o Felipe nós vamos destacar os jogos mundiais militares da Coreia os judocas gaúchos estão fazendo bonito Felipe Kitadai conquistou ouro no individual e outro ouro por equipe a Maria Portela e a Rochelle Nunes ganharam ouro por equipe no individual Maria conquistou também prata e Rochelle o bronze Felipe Boaventura campeão brasileiro de Muay Thai boa tarde prazer em ter aqui tudo tranquilo? tudo certo graças a Deus Rio Grande do Sul tem um campeão brasileiro de Muay Thai pouca gente sabia disso né? pessoal o Muay Thai ele é uma arte que não está tão em alta que nem o MMA muita gente pratica mas poucas pessoas tem o conhecimento pessoas comuns que a gente diz que não está no meio do esporte tem o conhecimento dos campeonatos que acontecem mas tu lá estive vendo a imagem esse é o aquecimento não? é isso esse é o vídeo de highlights né? os melhores momentos da minha carreira tanto de MMA quanto de Muay Thai tem tu treina quantas horas por dia Felipe? eu treino na parte da manhã em torno de duas duas horas e meia né? na parte da tarde a gente faz um treino de duas horas também uma hora agora é uma luta que ela ela se enquadra nas lutas marciais né? junto o MMA que é a diversidade de lutas né? isso tu pratica também o Jiu Jitsu pratico o Jiu Jitsu e boxe né? junto com o Muay Thai então tu é um atleta completo sou um atleta completo pro MMA tem que ser né? pro MMA tem que ser isso a gente procura a perfeição sempre e tu prefere o MMA ou tu prefere o Muay Thai? eu venho da linha do Muay Thai né? sim eu caí no MMA de paraquedas né? me convidaram pra fazer uma luta estreante eu aceitei né? e desde então eu continuo fazendo as lutas né? tenho cartel já Felipe eu notei o seguinte a gente vê o UFC e o circo que é o UFC né? sim e a gente vê os lutadores cheios de patrocínios e você é um campeão brasileiro e não tem nenhum patrocínio pois é ninguém se interessou em te patrocinar ou tu não fosse o encontro dessas empresas? pois é o pessoal procura sempre dar um apoio né? alguma suplementação alguma coisa mas não acabam não firmando a gente tá sempre procura de patrocinadores tanto pra custear viagem pra hospedagem o treino fazer um camp completo pra alimentação pra poder se locomover dentro da cidade às vezes os treinos não são no mesmo local na mesma academia né? atrás de fisioterapeuta algo do tipo também tu quer deixar o telefone pra contato se alguém quiser te patrocinar o Felipe que é campeão que é campeão brasileiro de Muay Thai isso tem os contatos do pessoal que me ajuda né? dá um número rapidamente o 99272740 99272740 então tá quem quiser ajudar o Felipe 99272740 campeão isso feito muito obrigado parabéns gostaria de deixar um agradecimento também pro pessoal que me ajuda com os treinos ali na academia Synergy pessoal da GMT Guaíba deixar um abraço pro Bruno Cesar que é o meu procurador e pro Matheus Zinger que é o meu gerente marketing pessoal que tá me ajudando quando ainda traz os patrocínios pra mim deixar esse abraço pra eles aí um gaúcho campeão brasileiro em busca de patrocínio tá aí as empresas que querem apostar até o Felipe aí Felipe Boaventura obrigado obrigado certo obrigado Farid o maior evento literário a céu aberto da América Latina está a caminho a infraestrutura da Feira do Livro de Porto Alegre começou a ser montada no centro da capital tá difícil passar por aqui mas todo mundo parece entender pra Feira do Livro vale qualquer esforço porque é um evento tão grandioso aqui na nossa cidade eu acho que vale por pouco tempo é passageiro rapidinho isso tá montado faz parte do calendário da cultura da cidade então logo uma passa o pessoal tem poucos dias para erguer as estruturas metálicas que vão cobrir as barracas da Feira do Livro e hoje o que faz parte da equipe de montagem sabe que a Feira dá aquele empurrão mas vem da família um incentivo maior para formar leitores eu acho importante por causa da leitura até porque para elas conhecerem o livro então a gente aposta muito no colégio o colégio traz também e eu dou mais incentivo a trazer elas a comprar um livro a ler a crise também pegou a Feira do Livro nada que vá tirar do evento a fama de maior feira literária seu aberto da América Latina e até o final da Feira do Livro de Caxias do Sul no dia 18 de outubro cerca de 70 escritores terão autografado seus trabalhos e nesse final de semana será a vez do presidente da Academia Caxiense de letras Leandro Agonesi lançar e autografar suas duas obras mais recentes e uma delas será distribuída gratuitamente para quem for na sessão de autógrafos a reportagem da TV Caxias parceira da TVE na Serra Leandro Agonesi é metalúrgico de profissão poeta de alma e ofício com sete livros em seu currículo e no próximo sábado dia 10 de outubro o poeta Leandro Agonesi que também é presidente da Academia Caxiense de letras vai lançar seu sexto livro Delirium Tremens e o sétimo livro Amores e Revolução ambos livros de poesia este aqui Amores e Revolução vai ser distribuído gratuitamente além de incentivar a leitura de poesia distribuir Amores e Revolução é uma forma de protesto para Angonesi o Amores e Revolução em particular foi uma parceria que eu fiz com alguns sindicatos de trabalhadores com o objetivo assim realmente de do livro ser distribuído na feira como incentivo a leitura como um protesto para a implantação do Vale Cultura em Caxias então assim o público não lê não tem o livro se realmente ele não quer O Angonesi O Angonesi dos primeiros trabalhos destilava revolta contra as injustiças sociais em seus poemas nestes dois livros porém o amor ganha destaque Os meus primeiros trabalhos foram assim contundentes na parte de revolta na questão social né social econômica na parte assim humana e esses três últimos livros que o homem só que está na banca da academia o Deleiro e o Tremens e o Amores e a Revolução falam exatamente do amor A sessão de autógrafos é sábado às cinco da tarde no palco central da Feira do Livro de Caxias do Sul O canal aberto volta amanhã à uma da tarde Entre outros assuntos vamos falar sobre como lidar com o medo E nós encerramos a edição de hoje com imagens do concerto de comemoração dos quatro anos do programa Cantos do Sul da Terra da FM Cultura 107.7 O show ocorreu ontem à noite na Casa de Cultura Mário Quintana e contou inclusive com música cantada pelo apresentador Demetrio Xavier e é com ele que você fica agora E a gente fica por aqui desejamos que o Demetrio siga com o programa na FM Cultura por muito tempo ainda também participando aqui do canal aberto E a você desejamos uma boa tarde Até amanhã Até amanhã Boa tarde